Hoje, dia 15 de outubro, é dia do professor, mas todos os dias devemos lembrar e reverenciar nossos professores e professoras. Ser professor é muito mais que transmitir conhecimentos, é apontar caminhos, é pegar na mão, é levar adiante, é dar asas, é ampliar horizontes, é não desistir jamais de um futuro melhor. No começo eu não gostava de estudar e aí o professor Reginaldo me apresentou a Olimpíada de Matemática, que foi a Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas. E aí, um ano depois eu já estava na Cidade Olímpica, já estava motivado a estudar e isso mudou a minha vida para sempre. Mas hoje, no trabalho que é feito dentro da Secretaria Municipal de Educação de Teresina, os talentos não são mais perdidos. E nós vamos trabalhar para que a formação dos nossos professores esteja sempre voltada para boas aulas, atendendo aqueles que precisam, mas também atendendo aqueles que têm um desempenho acadêmico acima da média. Nessa pandemia, com as escolas fechadas, as casas se tornaram salas de aula e os pais se tornaram também professores. Nas minhas andanças, encontrei um pai que me disse, agora, tendo que ensinar minha filha, passei a valorizar ainda mais o professor. Essa é uma das muitas lições que a pandemia deixa para todos nós. E hoje eu vou contar uma história... Criatividade, atitude e envolvimento. Os professores da Rede Municipal superaram os desafios para levar conhecimento, carinho e motivação aos nossos alunos em plena pandemia. Uma emocionante aula de compromisso com a educação e a formação das nossas crianças. Ficaram muito felizes de saber que eles não estavam sozinhos nessa situação. A gente que é professor, a gente tem um contato todos os dias, a gente sabe como é que está, a gente acompanha. E a gente distante, fisicamente, foi bem complicado, bem intenso. E aí aqui em casa eu tenho muitos recursos. E aí eu quero saber de uma coisa, eu vou já contar a história. E aí começaram a assistir os pais, compartilhando dos pais para outros pais, para outras pessoas. Aonde eu for, eu posso ter orgulho de dizer que faço parte da Rede Municipal de Teresina. Ser professor é mais que uma profissão, é uma paixão. Paixão pela educação e por tudo que ela proporciona. Liberdade, cidadania, oportunidades, desenvolvimento. Paixão pela formação de crianças e jovens. Paixão pelo futuro. O professor Kleber tem compromisso com o professor. Com a formação continuada, a valorização, o concurso público, o pagamento em dia e o melhor ambiente de trabalho. Kleber é uma garantia de que vamos defender as conquistas e promover novos avanços para a carreira do magistério. Neste dia do professor, quero parabenizar a todos os professores e professoras da nossa rede municipal. Vocês fazem a melhor educação pública de todas as capitais brasileiras. Vocês fazem pessoas melhores. E pessoas melhores fazem uma cidade melhor. Muito obrigado. Quem já fez pela educação, traz o futuro nas mãos, uma Teresina maior. É um grande administrador, trouxe para a Teresina a melhor educação do Brasil. O professor Montezuma é força. Kleber Montezuma é firmino. Eu acredito nele e sei que Teresina com ele vai avançar como a educação avançou. Ele é exemplo nas escolas da prefeitura. Primeiro lugar no IDEB. O professor Kleber é o melhor para o futuro da nossa cidade.